7 alongamentos para aliviar as dores nas costas Visto que a dor nas costas pode condicionar a rotina, pode se dedicar alguns minutos por dia para praticar estes alongamentos, tanto para preveni-la quanto para aliviá-la. Não há dúvidas de que as dores nas costas lombares e cervicais são um dos males do século XXI. As dores nas costas são causadas principalmente pela má postura e por passarmos muitas horas sentados em frente ao computador. O problema é que pode se tornar crônica e trazer muitos inconvenientes futuros. Por isso, neste artigo ofereceremos uma série de alongamentos muito eficazes para estes momentos nos quais as costas pedem a gritos por um descanso. Exercícios para reduzir as dores nas costas De acordo com um estudo realizado em 2010 sobre os cuidados com a coluna vertebral, 80% da população mundial sofre com dores nas costas em algum momento de sua vida. Esta doença já é considerada um problema de saúde crônico e afeta principalmente os adultos com certos trabalhos, de escritório, principalmente. A boa notícia é que existem vários exercícios de alongamento que podem ajudar nesses dias, quando você mal consegue se mover com a dor e ainda te restam muitas horas para voltar para casa ou milhares de atividades a cumprir. A seguir, te indicamos os alongamentos mais recomendados para as costas. Jovem os joelhos no peito Primeiramente, coloque um colchonete no chão e deite de barriga para cima, com as pernas esticadas. Em seguida, leve um joelho ao peito e segure-os com ambas as mãos. Mantenha essa posição durante 30 segundos e volte à postura inicial. Repita com a outra perna. Complete 10 vezes com cada perna. Se puder, complique um pouco este exercício levando os dois joelhos até o peito ao mesmo tempo ao invés de alternar. A ideia é que fique como uma bolinha e permaneça o mais quieto possível nessa posição. Pernas esticadas Os esquiotibiais são músculos, que começam na pelve, e se estendem até a tíbia. Estão relacionados com os movimentos do quadril e muitas vezes, devem receber tratamento quando a dor é generalizada. Para alongá-los, deite de barriga para cima e dobre o joelho esquerdo em um ângulo reto, 90 ordinal masculino. Em seguida, pegue com a mão, a ponta dos pés e estenda a perna o quanto puder. A ideia é que fique completamente reta e com a planta do pé para cima. Mantenha a postura por alguns segundos, repita mais três vezes, e depois passe para a perna direita. Extensão das costas Outro exercício que é feito no chão, mas, neste caso, de barriga para baixo. Primeiramente, coloque as mãos atrás da nuca e entrelace os dedos. Em seguida, eleve os ombros, e a cabeça, levando-os para trás, para arquear bem a coluna, principalmente as dorsais e cervicais. Sinta como as homoplatas se aproximam. Os movimentos precisam ser lentos e cuidadosos. Torção de quadril Não é um exercício de circo, nem nada do estilo, mas se trata de um alongamento perfeito para as dores na coluna. Primeiramente, deite-se de barriga para cima em um colchonete e deixe as pernas esticadas e bem juntas. Os braços ficam encostados do dorso. Em seguida, gire o quadril para o lado direito, enquanto leva o joelho para a esquerda, sem separar os braços. Trate de fazer com que o ombro direito não se separe do chão, para que o alongamento seja perfeito. Mantenha a postura por alguns segundos, descanse e repita com o lado esquerdo. Faça-os cinco vezes para cada lado. Alongamento de quadril A dor na parte baixa das costas, costuma afetar aqueles que levantam muito peso, ou estão várias horas por dia em pé. Este exercício é ideal, para alongar os lombares e os quadris. Primeiramente, ajoelhe-se no chão e flexione o joelho direito, para que o pé apoie no chão. Em seguida, levante o corpo e leve a perna esquerda para trás, o peito do pé devem tocar o chão. Para manter o equilíbrio, e se alongar melhor, pegue o joelho direito com ambas as mãos. Mantenha a posição por 30 segundos. Não se esqueça que as costas devem ficar bem retas. Alterne os movimentos com a perna esquerda flexionada. Exercício do gato É denominado assim, porque imita os movimentos dos felinos, quando se esticam após uma dormida, ou após se manterem na mesma postura por muitas horas. Este exercício é bastante usado no pilates, e nas sessões de reabilitação, porque ajuda a flexibilizar a coluna, e alongar os músculos das costas. Ajoelhe-se no chão com ambas as pernas, apoie as palmas das mãos, e as pontas dos pés no chão. Espere alguns segundos e passe para a segunda posição. A coluna quebrada e curvada ao contrário. Repita várias vezes. Não se esqueça de controlar a respiração, e de fazer este exercício com bastante calma. Alongamento total das costas É possível fazer este exercício ao lado da mesa de trabalho, ou em casa. De pé Com as pernas bem juntas, dobre as costas de forma tal, que fique paralela ao chão. Estique os braços o máximo que puder, para seguir com a linha das costas e apoie-os em uma mesa ou cadeira. Faça força com os ombros para frente, para alongar bem cada músculo das costas. Mantenha a postura ao tempo que puder e levante-a, se devagar para não enjoar ou ter vertigens. Se for muito difícil, para deixar as pernas juntas, abra-as até a largura dos quadris. Estes exercícios são mais, do que interessantes e eficazes, mas não são a única opção, para evitar as dores nas costas. É preciso também cuidar da postura, levantar da cadeira por alguns minutos a cada hora, e manter a distância com a tela, e o teclado. Estes exercícios são mais, do que interessantes e eficazes, mas não são a mesma opção.